Senhoras e senhores, aqui quem fala é o Adailton Nascimento, diretamente do canal Adam Silva e hoje venho trazer para você mais um vídeo, mais uma edição aqui do canal e antes de irmos para o vídeo, queria pedir para que você se inscreva no meu canal, tá bom? Se inscreve lá, é muito importante você se inscrever no meu canal, deixar o seu like, compartilhar no Facebook, no WhatsApp e também acionar o sininho de notificação cada vez que eu estiver fazendo um vídeo, você receberá automaticamente, gratuitamente em seu celular, em seu canal também, tá bom? E que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus abençoe também a minha vida e que esse canal possa crescer para a honra e glória de Deus, tá bom? Então faz isso lá para mim, aciona o sininho, compartilha, deixa o like e se inscreve no canal, tá bom? Que Deus abençoe, vamos lá, pro vídeo! Neste dias de desespero Incerteza e medo Em uma salvação eu creio Creio em ti Creio em ti Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito Que nos vida nova traz Acredito na cruz de Cristo E que a morte enfim venceu Acredito em Deus o Pai Acredito que ressurreto Muito em breve voltará Creio em ti Que nossa fé não sejam lindos Apenas notas em canções Mesmo em tentações Mesmo em tentações e fracos Creio em ti Creio em ti Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito Acredito no Santo Espírito Que nos vida nova traz Acredito na cruz de Cristo E que a morte enfim venceu Acredito que ressurreto Muito em breve voltará O perdido encontrou perdão Pois agora que o amor venceu E quem deixa viva esse amor Vem em ti Vem em ti E as cadeias não prevalecerão Pois o véu rasgou e veio ao chão Seu amor não voltará em vão Creio em ti Creio em ti Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito Que nos vida nova traz Acredito na cruz de Cristo E que a morte enfim venceu Acredito que ressurreto Muito em breve vai Em breve voltará 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 Em breve voltará